Olá meus amigos, minhas amigas, veja bem, a gente conseguiu aqui um pedacinho de terra isso aqui é um bosque, isso aqui é uma área de preservação e aqui nós temos uma mina essa mina aqui, quando está chovendo, ela é um pouco mais forte e agora ela está bem fraquinha lá em cima, depois daquelas árvores, é onde é a nascente lá a gente vai cercar a nascente porque o gado está pisando dentro e se ele pisar na nascente, ele vai fechar essa nascente então nós vamos preservar, lá nós vamos cercar e nós vamos plantar algumas plantas que é bom para nascente, nós vamos pesquisar e aqui ó, nós vamos limpar essa terra suja aqui ó, aqui o gado pisa e nós vamos fazer uma poça de água, embaixo é areia, o rapaz vai aproximar aqui um pouquinho e vai mostrar para você aqui como é que é, chega aí câmera mesmo por favor por cima essa terra está preta que está cheia de folhas, então nós vamos tirar aí nós vamos tirar essa água suja todinha, vamos pôr as pedras aqui, aqui nós temos as pedras ó, aí nós vamos fazer aqui uma parede de pedras, vamos pôr as pedras aqui para a gente pisar aqui para não sujar essa água, então nós vamos limpar toda aqui essa essa areia e vamos deixar nessa areia aqui ó, aqui embaixo ó, a areia é limpa ó, deixa aqui nós estamos em outubro de dois mil e vinte e quatro, isso aqui a gente veio aqui em novembro de dois mil e vinte e três, aqui corria bastante água devido a seca em todo o país não está chovendo quase, então aqui está quase só um fio de água, eu estava até com medo dessa nascente ter secado se a gente não cercar a nascente, o gado aqui ó, o gado vai pisando e ele vai danificar essa nascente então é obrigação de quem tem uma nascente proteger a nascente lá, as vezes você vai cercar e o gado? não, a água vai correr, só vou cercar para que o gado não pise lá na, tanto vai servir para esse terreno aqui como também para aquele terreno lá, porque quando tem assim dois terrenos, a divisa é a nascente essa nascente aqui ela não tem dono, ela é para todo mundo, então tem alguém que preserve, então vou preservar lá na frente, vou mostrar para vocês, vamos lá olha só, a nascente é ali atrás, esse aqui ó, é o meu cameraman, eu trouxe ele aqui para fazer os vídeos é o amigo Manoel, Jornada do Manoel, então ele tem um canal, se vocês puderem se inscrever no canal dele Jornada do Manoel, se inscreve que é muito bom o canal olha essa mina começa aqui ó, tudo isso aqui é terra de mina esse mato aqui o gado já comeu tudo ó, aonde tem esse mato aqui eu não sei o nome deles, porque ele não tem essas folhas, parece com açafrão, mas não é então ó, olha aqui em cima, a mina aqui ó, a água é limpinha ó, é porque o gado está pisando em cima mas quando eu fechar isso aqui ó, aí aqui tem aquela pedacinha ali olha aqui ó, tudo isso aqui é a mina, então essa parte aqui onde o gado passa não pode ter acesso aqui ó, porque ela nasce ali em cima aqui ó tudo isso aqui ó, o gado vai danificando a mina, tem algumas árvores aqui que caiu ó, quebrou ali ó, a água é antiga e ela nasce aqui ó então aqui é a nascente ó, essa parte aqui todinha ó ela começa ali na frente ó, tem alguns garranchos então ela começa por aqui assim ó, viu ó, tudo isso aqui ó olha, dali pra lá já não tem mais então aqui essa, tudo isso aqui é a mina então nós vamos passar o arame por lá ó, todinha ali ó, essa parte aqui daqui pra cá assim ó, esse meio aqui o gado não vai mais ter acesso ó aí a gente vai tirar aqui os garranchos, esses matos aqui a gente não vai tirar porque é mato de mina, então tem que ficar o que nós vamos fazer aqui, nós vamos aproveitar algumas árvores e vamos esticar o arame nelas, todinha aqui ó agora vamos voltar aqui o nosso trabalho vamos tirar aqui essa terra todinha aqui aí depois a água tá suja, nós vamos pegar um balde e vamos esgotar toda essa água amanhã eu vou fazer outro vídeo que eu vou ficar um todo dia por aqui vou fazer uma cabana, trouxe uns plásticos trouxe comida, pra hoje eu já trouxe pronto trouxe um feijão, um arroz, uma carne a gente congelou lá direitinho pra não estragar e amanhã nós vamos fazer pra quê né já trouxe feijão, trouxe comida pra fazer aqui, sabe então gente, um forte abraço, se inscreve no vídeo e se inscreve no canal do Jornal do Manuel, tá bom eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição ajuda o nosso amigo, ele tá começando agora e ajuda ele aí pra dar uma força aí, tá bom é um rapaz bom, ele é meu amigo então eu trouxe ele aqui pra ser o meu cameraman